de como elaborar um bom manual de boas práticas. Vem cá, meu nome é Paula Luizzi, já segue esse perfil pra ficar por dentro de tudo que acontece na área de R&D e consultoria de alimentos. Dentro do seu manual, rodapé, cabeçalho, a identificação da empresa, a capa bem bonitona, tá? Com a sua logo, a logo da empresa, descreva nesse manual de boas práticas todo o processo de manipulação e fabricação que acontece desse alimento, a limpeza também, seja dos setores, enfim, todo esse processo, desde o recebimento, armazenamento, manipulação, exposição para venda, a quantidade de funcionários que tem, uma ótima dica é criar anexos importantes a esse manual de boas práticas. A gente gosta de colocar em anexo, por exemplo, os treinamentos que a gente faz, até o projeto arquitetônico do estabelecimento a gente deixa em anexo, a calibração dos equipamentos, tem um laudo lá de calibração de termômetro, a gente gosta de deixar a linha anexo ao manual pra ficar tudo fácil e visível quando a vigilância sanitária pedir. Quer mais dicas sobre manual de boas práticas e o tudo que rola em R&D e consultoria de alimentos? Já vem e corre aqui pra esse perfil.